Não quero ninguém fingindo que gosta de mim. Hoje em dia, quem anda sozinho anda bem acompanhado. Aprendi que, muitas vezes, a companhia mais autêntica e verdadeira é a minha própria. O mundo está cheio de máscaras, de aparências, de pessoas que dizem palavras bonitas, mas que não têm sinceridade em seus corações. Aprendi que nem todas as companhias acrescentam, algumas apenas subtraem. E entre estar com alguém que me subtrai e estar só, prefiro a solidão. Mas que fique claro, estar sozinho não equivale a sentir solidão. Estar sozinho é estar em paz consigo mesmo, é aproveitar a oportunidade de se conhecer melhor, de compreender seus sentimentos, desejos e necessidades. É um momento para reflexão, crescimento e fortalecimento da própria identidade. Portanto, se por ventura eu tiver que caminhar só, não temerei. Este é o meu momento. É a minha chance de descobrir quem eu realmente sou, longe das expectativas e pressões alheias. É quando encontro minha força, minha resiliência e meu valor. E quando a pessoa certa surgir, estarei pronto para compartilhar uma companhia autêntica, verdadeira e enriquecedora. e a — as Ko hat — a — a — a — O que é isso?